E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Ori and the Blind Forest. Nós vamos aqui na porta do Monte Oru, certo? Só que um de vocês, eu não lembro quem agora, Mark, acho que foi o Mark, me disse como entrar aqui. E foi um detalhezinho que eu negligenciei e até meio bobo, assim. Ok? Ok? Bom, tem esse carinha aqui que vai morrer. E tem aqui uma pedra, galera, que eu posso empurrar para quebrar ali embaixo. Eu suponho que seja. É, exatamente. Ok. Então agora a gente tem um acesso até ali embaixo. Bora cair e ver como é que a gente faz para... Opa! Para chegar ali embaixo. Ver o que tem lá embaixo. Tem uma água. Eu não sei se é bom. Eu vou salvar aqui. Se criar um elo da alma, próximo inimigo. Ok. Deixa eu ver se essa água aqui é malvada. Essa água é malvada. Ok. Ela é tipo água de enxofre. A gente não pode... Ai, ai. Ok. Esse bichinho é chato. Está muito claro também, pelo menos para mim. Eu não sei se para vocês aí no YouTube está um pouco mais... Mais visível as coisas. Ok. Essa... Eu não achei... Nossa. Eu não achei que eu ia conseguir. Mas beleza. Como que eu faço isso aqui? Bom, assim, né? Não foi tão difícil, não. Aqui tem um ponto de habilidade para a gente. E, bom. Só isso que tinha aqui embaixo. Eu achei que ia ter mais coisas interessantes e tudo mais. Mas... Ok. Então, dá para a gente... A gente tem um ponto de habilidade extra. Cara, essas habilidades do Ori são muito legais. São muito legais. Essa do Dash, por exemplo. Quase. Quase que eu aperto a tecla errada. Ah, falando nisso, eu acho que eu já posso pegar... Chama Veloz, permite que a chama espiritual seja acionada. Mais rapidamente, é a última que exige dois pontos de habilidade. Ok. Bora pegar isso aqui. Estamos caminhando para ir para... Para... Para completar ali nossa... Nossa árvore de habilidades, né? Ok. Para cá. Ah, 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 ai, ai. Ok. Não tem problema, já que... A gente tem ponto de vida sobrando. Vamos pegar para cá. Ok. Então, agora, vamos entrar aqui no Monte Oru. Pressione X. Vamos inserir a Pedra de Sol e vamos entrar nesse monte. Que parece que vai ser bem quente, né? Só parece assim. Ok. Bora entrar. A fonte de calor de Nibel, com tudo o que sua glória queimou. Vamos tomar cuidado. Vários que entraram neste lugar, nunca mais voltaram. Interessante. Então, bora usar para cima para entrar. E bora entrar aí no Monte Oru. Estamos aí ganhando um Ativement no fogo. Muita lava. E eu prevejo aí algum... Algum elemento aí de lava. O elemento do calor está próximo, mas a montanha eu nunca vi assim. Nós viemos até aqui e tanto foi... Tanto foi perdido no caminho. Você não pode decidir agora. Precisamos lutar. Ok. Quem disse que eu ia desistir? Uau. Um lugar bem complicado aqui, hein? Muito bem. Bora salvar aqui. Eu não sei por que que está dando umas travadinhas. Ok. Bora pular ele para cima. Que a gente tem que tomar... Opa. Detalhe. Eu posso usar... Eu acho que eu não posso usar a minha habilidade. Mas que droga. Ok. Gente, aonde que eu queimei? Ai, ai, ai. Pera aí. No chão. Todo o chão ali é... É quente? Ah, o chão inteiro é quente, galera. Não sei. Não tenho a mínima ideia de como eu... Putz. Ok. Não é para cá. Como que eu vou fazer... Como que eu vou fazer isso, galera? Ai, ai. Tudo queima. Tudo faz mal. Tudo... Ok. Será que eu tenho... Ok. Tá. Aqui é um lugar que eu posso... Se apertar assim... Ok. Eu tenho que sair correndo com velocidade. Se não... Ok. Não é para cá. Ai, 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 ai. Ok. Ok. Aqui. Não. Tá. O jeito é a gente ir... Correndo. Não posso me alongar. Ficar parado em lugar nenhum. Se eu ficar parado... Eu perco vida. Deixa eu salvar aqui para a gente recuperar um pouquinho da nossa vida. Tá. Então... Eu não posso ficar parado nem ficar... Para cá. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Para, para, para. Por favor. Deixa eu salvar. Solo instável. Droga. Ok. E aqui eu posso salvar? Uau. Que complicação, galera. Você não pode encostar em nada que é tudo queimando. Tá. E aqui tem duas paredes de lava que estão limitando claramente meu avanço. Deixa eu pular para cá. Não. Só para eu poder ver. Mas eu acho que nem... Acabei destruindo esse negócio. Só que agora já era, né? Como é que eu vou pegar de novo meu caminho lá para cima. Então, voltar aqui, pular. Ok. Eu estou vendo que nosso objetivo é ficar aqui. Ok. Vou salvar aqui. Ah. Bom. Não, 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 não. Ok. Tá. Essa aqui é a solo instável também. Então, eu tenho que fazer uma coisa assim. Vou salvar aqui. Mas eu acho que não vai dar, não. Ó. Tinha uma... Tinha uma... Tinha um segredo aqui, eu acho. Aham. E uma pedra de mapa também. Só que... Peraí, eu tenho fragmento? Oh, eu... Não, não tenho fragmento. Achei que eu tivesse. Falei, caramba. Ia ser legal se eu já tivesse. Ai, ai. Pra cá. Pra cá. Ai, ai. Ok. Salvo de novo. Vocês veem que essa parte, assim, a gente perde vida constantemente, né? Bom, ali é a esquerda. A direita eu tenho uma... Uma porta. Que a gente pode usar esse negócio pra quebrar. Bom, na verdade é só eu... Fazer isso. Beleza. Então nós temos aqui, eu não sei o que que é isso, mas parece que é outra entrada. Pra algum lugar onde a gente... Não, não, não. Eu tinha que ter salvado primeiro. Onde a gente vai, não sei, achar uma outra... Uma sub-sequência desse monte Oru, talvez. Bora entrar, né? Vamos ver o que que tem aqui. Enquanto lutavam por suas idas no meio das chamas de Oru... Uau! Naru só queria ver a sua criança novamente. Beleza, então o... O Naru e o... 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 O Gumon... É... Estão seguindo a gente, certo? Ok. Bom, nós estamos aqui... Ali a gente tem um fragmento de pedra do mapa. Ai, ai! Doeu isso. Peraí, eu morri porque eu simplesmente postei lá? Não. Caramba! Ok, a gente vai ter que usar um pisão aqui. Não. A gente vai ter que usar... Isso mesmo. Tá, agora eu tenho que esperar esse negócio cair... Pra eu subir em cima e pular em cima daquele outro trem ali. Parece. Não, não deu certo. Ok. Aqui tem um ponto de habilidade. Seguro aqui. Posso cair. Dá o dash. Dá o dash de novo. Droga! Caramba, velho. Que parte complicada. Tem alguma coisa ali pra cima? Parece que não. Cara, aqui dá claramente pra ver que é uma floresta completamente... Queimada, sei lá. Ok. Aqui eu vou ter que cair. Dá o dash. Dá o dash. Não deu dash porque... Dá o dash. Dá o dash. Tá. Pelo jeito, eu não consigo dar dois... Ah, eu não consigo dar dois dashes no ar. Então, aquele segundo dash ali que eu tô dependendo dele, eu não posso depender dele. Tá, então talvez seja melhor eu esperar dar o dash embaixo, não em cima. Eita. E eu... Opa, deu surpreendentemente certo aqui. Aí eu vou e cago na... No esquema, né? Ok. Ai, ai. Os controles são tantos que aí você aperta uma coisa sem querer. Por exemplo, a setinha pra baixo. Setinha não, né? O controle pra baixo. Tá, então bora aqui. E a gente usa o dash. Corre pra lá. Ai, ai. Ok. Pelo jeito, quando a gente chega lá, eu não posso usar esse salto. É... Com muita... Aqui, por exemplo, eu tenho que esperar um pouquinho. Esperar esse bichinho atirar em mim. Aí, agora deu. Ai, ai. Ok. Por favor, fala o que eu posso salvar. Obrigado. O que que é isso? Ori, essas rochas parecem estáveis. Com minha luz, podemos usá-las para parar o fluxo de lava. QX para usar a luz de Sain. Ah. Ah, parou o fluxo de lava lá embaixo. Saquei. Aquelas duas colunas de lava, a da direita agora já não tem problema. É o que parece, né? Ok. Jogo salvo pra cá. Ó, tem uma parte secreta aqui. Jogo querendo... Querendo me engambelar e tal. Querendo falar que não tinha nada aqui. Tá, então bora voltar. Tem aquele negócio de mapa ali também, né? Que eu tenho que abrir... Eu acho que eu sei aonde que eu abro ele. Então, como que eu chego ali? Ah, eu acho que... Sim, dá o dash. Pula aqui, vem pra baixo. Ok, aqui é o seguinte. A gente... Ah, nem preciso não. Eu ia esperar o negócio cair. Mas agora que a gente tem um fragmento perto do mapa, tá de boa. Então tá. A gente fica aqui. Ai. Ainda bem que eu salvei aqui. Novamente, o esquema de se apertar o botão na hora errada. Eu apertei o dash sem querer. E aí isso me fez a dash lá pra cima. Pra debaixo desse coisinho aqui que eu não... Não era o que eu queria. Ok, pula aqui. Vai precisar de um dash, dash. Corre, corre, corre. Ok. Pulou pra cá. Ah, e agora aqui a gente dá... O dash pula, vai... Ah, ufa. E aqui de consolação a gente tem um pouquinho de vida, né? Ah, fala que eu não peguei aquele negócio ali ainda. E agora eu salvei o jogo. Vou deixar isso pra lá. Já mostrei pra vocês como é que pega, então pra mim tá bom. Eu não vou voltar lá porque na verdade eu não preciso dessas coisinhas azuis tanto. Bora pular aqui, pular aqui. Ok. Na verdade eu acho que não é pra cá que eu preciso ir. Ah, ou é. Tá. Vamos entrar aqui e depois eu vou na parte ali do fragmento de mapa. Deixa eu salvar já, né? Porque ele tá com pouca vida. Bom. Como que eu passo isso aqui? Vai ter que ser dash quando eu chegar embaixo. Pula aqui, pula aqui. Opa. Eu não tenho certeza se aquele negócio ali me mata. Mas é melhor garantir. Melhor garantir. Ok. Por que que eu tenho a impressão de que isso aqui vai ser difícil? Eu vou ter que puxar esse negócio e dar um dash aqui. Não, não é exatamente isso que eu queria. Porque se eu empurrar... Bom, vamos tentar. Ah, por pouco. Talvez seja isso que eu tenho que fazer. Mas assim, parece um negócio meio complicado. Pula. Vai, vai, vai. Não, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Aperta pra cá. Ok, não pula tão longe. Mas tudo bem. Aperta. Pula, dash. Aperta, segura. Quando tá de lá. Tá, vem. Pra cá. Pula pra cá. Segura. Dá o dash. A janela é muito pequena. Eu acho... Que é aqui mesmo. Aê. Ufa. Caramba. Uou. Ainda tem PST Spice, velho. Ó, isso. Obrigado. Não posso salvar aqui o jogo, né? Mas eu posso pular pra cá. E salvar o jogo aqui. Eu acho que isso aqui é só a gente apertar com pisão. A gente para a lava. Legal. Ok, então paramos o segundo... A segunda parte da lava, né? Segunda coluna de lava. E agora aqui, provavelmente, isso vai me levar pra lá. Ótimo. Beleza. Foi relativamente tranquila essa parte, né? Agora, bora salvar. Então tá. Tem outras partes aí pra baixo, né? Tem muita parte. Parece que é esse monte ouro. Vamos aproveitar aqui... Vamos aproveitar aqui... Então nem preciso mais de você, pelo jeito. Nem de você. Pula pra cá, vem. Ótimo. Coloca o mapa. O mundo a seus pés. Significa que eu coloquei todos os mapas no lugar. Legal. Bom, tem muita área nesse monte ouro, né? Bastante coisa pra gente pegar e bastante coisa pra gente fazer, imagina. Ah, tem essa luz aqui que eu nem lembrava que existia. Ok. Onde eu vou primeiro? Bora primeiro pra direita e pra esquerda nessas duas câmeras pequenas aqui embaixo. Como que eu chego... Cada uma tem uma entrada. Saquei. Ó, tem várias entradinhas, são esses triângulos aí. Saquei. Então, cada entrada vai pra algum lugar diferente. Então... Eita. Vem pra cá. Vem pra cá aqui. Vem pra cá. Eu acho que eu consigo chegar lá. Ok. Tá. Bom, o caminho vai ser longo, mas eu acho que a gente consegue. Aí... Ok. Bora limpar essa parte. Tá, a música tá meio do mal. Cai aqui. Tá, aqui provavelmente é só... Ai, ai. Ok. Sai, 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 sai. Ah, porque eu tenho a impressão que isso não vai ser legal? Ah, não vai ser legal. Sai, sai. Tá. Bom, aqui pelo menos não me queima o chão. Como que eu vou fazer isso? O jogo espera que eu faça. Bom, deixa eu salvar aqui. Não é possível criar um tela da alma de zona perigosa. Droga. Eu vou ter que pular. Acho que eu já sei o que eu vou ter que fazer. Aqui, a gente aqui, a gente segura, pula, passa pra cá. E eu imagino que isso vai parar ali em cima de novo. Não. Ou seja, tô lascado porque agora eu... Ok, o negócio não para. Ai. Nossa, muito melhor aquela habilidade lá de a gente ativar a chama mais rápido. Ok, então eu tenho que fazer exatamente isso. Eu tenho que pegar aquela pedra ali, ou pelo menos esconder atrás daquela pedra. Ou pra baixo, não pro lado. Ok. Pula, vem. Aqui. Pula, vem. Esconde. Ai, ai, ok. Empurra. Aqui vai ser nosso esconderijo, pelo jeito. Agora, onde que eu preciso levar isso aqui? Eu não tenho a mínima ideia. Ai, ai, ai. Tá, esse negócio é meio forte. E agora? Beleza, esse me matou. Só que... Onde eu preciso colocar aquele negócio? Ah, eu acho que eu tenho que colocar nessa... Nesse tronco aqui, ó. Tá, isso não vai ser muito fácil. Principalmente pelo fato de que aquele jato ali me empurra. Puxa. Pra cá, empurra. Ok. Quando eu tô empurrando, fica mais forte, pelo menos. Consegui segurar um pouquinho melhor a barra. Ah, ok. Vamos ter que fazer... Droga, era aqui mesmo. Por pouco, por pouco. Não? Ok, vai. Vai, 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 vai. Joga pedra. Tá, antes de jogar pedra... Vai aqui. Segura pra lá. Nossa, por pouco, hein, galera. Ok, vem, vem, vem. Ufa, né? Desligou o negócio, porque eu achei que não ia desligar. Mais um pedaço da lava... Fechado. Ah, eu tô fechando de parte em parte. Saquei. Demorou, mas eu saquei isso aí. Vai, vai, vai. Isso, ok. Tá. Salva de novo. Na verdade, eu quero salvar. Não, só coloca habilidade. Beleza. Ai, ai, ai. Tá, então bora pro outro lado. Vou precisar da sua ajuda, moço. Ai, ai, ai. Ok. Tá, mais um puzzle pra gente fazer. Aqui, essa área é um pouquinho maior. Tá aumentando as áreas. O tamanho delas. Ok, provavelmente, eu preciso fazer um portão ali. Eu acho que... Não, não fiz, não. Era exatamente isso que eu queria, não. Tá, eu posso subir. Calma, eu quero acertar você. Abriu? Beleza. Tá, então a gente mata o monstro e abre as portas. Aqui... Só que... Nossa, velho. Sinto que isso vai ser bem complicado, porque... Eu vou ter que pular de monstro em monstro e matando todos eles. Por exemplo, aqui tem que fazer isso. Aqui tem que fazer isso. Aqui, tem que fazer isso. E aí... Não, aqui eu já fiz errado, ó. Ah, não. Fiz certo. Só que eu devia estar lá em cima, tá vendo? Por isso que é o difícil. Ok, morro logo. Ok. Eu tenho que pular no primeiro. Tenho que matar o primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo. Terceiro com o terceiro. E o quarto com o quarto. O quinto é esse aqui. Eu posso já usar pra me locomover. Agora, se segurar aqui a barra. Ok, vem pra cá. Ok, eu tô matando eles, mas na verdade eu tô vendo que parece que não precisava disso tudo. Consegui chegar aqui. Eu acho que era só um... Um extrazinho mesmo. Ou não. Se eu matar você. Será que aquela parte lá dá certo? Tem algum que eu esqueci? Parece que não. Aê, abriu. Ok, aqui novamente tem que apertar pra baixo com o pisão. Mais uma área fechada. Tá. Falta... Uma, duas, três, quatro áreas, né? Vamos tentar passar pra lá. Eita. Onde eu tô? Ah. Beleza. Pra eu passar pra lá é só eu cair? Assim? Parece que é. Ótimo. Tá, vamos fazer essa área aqui como a última do episódio. Aqui, provavelmente eu vou ter que quebrar. Uou, ok. Isso tá perigoso porque... Ai, ai. É muito satisfatório você pular. Nossa, eu não salvei. É muito satisfatório você pular no ar de projétil em projétil inimigo. Eu acho bem legal. Uma das coisas assim desse jogo que... Sei lá, que faz o jogo ser bom, sabe? É coisa pequena. Mas que te dá a satisfação. Vamos pular aqui porque... Ninguém merece. Tem que voltar tudo isso de novo. Vem cá. Vai pra cima, pra cima. Joga de novo. Ok, obrigado. Vem aqui. Pra cá. Ai, ai. Nossa, eu achei que eu tinha morrido. Ah, 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 ah. Tá, tem um negocinho ali pra eu poder ficar. Tentar mais uma vez. Vem pra cá, vamos. Ok, aqui, aqui. E aqui. E aqui. Uau. Uai, peraí. Ali eu morro, ó. Só de encostar o pé no chão? Ou foi porque eu cheguei lá com pouca vida? Deve ter sido pouca vida, porque não é possível. Se eu não for... Se não for ali que eu tenho que ir, eu fico... Não sei o que fazer ali. Ai, ai. Ok, espera mais uma e vai. Ai, ai. Ah, vou tentar mais uma vez, galera. Se não der, vai ficar pro próximo episódio. Bora tentar chegar lá. Eu já ia falar, bora tentar chegar lá. Sem perder vida. Ok. Vamos, tira de novo. Ok, mais uma. Aí, acho que agora dá pra eu chegar aqui. Ah, é uma... Não é um negocinho pra eu pegar mesmo. Não é um negocinho pra eu apertar. Pra eu ficar em cima. É simplesmente uma... É uma decoração de level, velho. Eu aqui achando que era o segredo da felicidade. Tá, aqui tem que ser de... De salto em salto. Com esses também. Pula pra cá. Vamos de novo, de novo. Gente, solta um negócio em cima de mim, por favor. Ah, não acredito. Bom, mas agora eu já sei como é que passa. Vou deixar isso pro próximo episódio, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Ori and the Blind Forest. Fiquem ligados pra mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou!